Pessoal, e olha só, a Binance está querendo realizar a compra de uma empresa falida e isso vai de fato ajudar os clientes, enfim, rolou uma espécie aí de leilão, chamemos assim cada um deu a oferta que queria e os órgãos regulamentadores norte-americanos estão todos com medo de entregar a empresa para a Binance, vamos entender exatamente isso Então olha aqui, por que reguladores dos Estados Unidos estão impedindo que a Binance salve a empresa de criptomoedas falida? Então, foi até comentado aqui pela Saori Honorato, quando a FTX entrou em colapso e Sunbank Pornfield foi preso nas Bahamas o seu principal concorrente, Chapeng Zhao, chefão da Binance, apareceu em cena para ocupar o espaço deixado vago de salvador das empresas cripto em desespero E a grande verdade é que o SBF, ele tinha o Sunbank Pornfield, da FTX antes do pessoal perceber que a empresa dele era uma fraude estava totalmente descoberta, enfim, e tinha diversos problemas ele era o mestre da lacração ele era a personificação do jovem CEO de startup que deu certo e ficou multibilionário e representa os interesses das pautas identitárias ele faz tudo o que há de bom, ele defende as minorias nossa, o SBF é um gênio, a corretora dele crescia pra caramba ele tinha apoio aí de artistas e celebridades a todo momento e o cara estava aquela maravilha toda, todo mundo adulando o cara daí chegou o CEO da Binance Cicizi, né? e falou assim, ah é gente? nossa que legal, né? seria uma pena se a corretora dele fosse uma fraude e ele tivesse emprestado dinheiro pra campanhas políticas do Joe Biden e da galera seria uma pena se isso tivesse acontecido e nossa, olha só, aconteceu, a empresa quebrou e a FTX estava então com essa historinha de ah, eu vou prestar socorro aí às outras empresas e tudo mais da onde ele tira dinheiro, a gente não sabe, né? a gente não sabe, a gente não sabe mas ele fez uma oferta aí na Voyager mas enfim, continuando no dia 19 então, a filial dos Estados Unidos da corretora Binance a Binance US diz que iria adquirir mais de 1 bilhão de dólares dos ativos da quebrada Voyager Digital empresa de empréstimos de criptomoedas que faliu após levar calote de 670 milhões de dólares do fundo ED3 Arrows Capital a empresa da Voyager disse na ocasião que havia selecionado a Binance porque após uma revisão das operações estratégicas a corretora fez a melhor e mais alta oferta por seus ativos então, a empresa está lá, falida, desesperada procurando por alguém que pague um preço bom pelos ativos a Binance chegou com um preço bom porém, nem tudo na vida são flores mas para que a Binance feche esse negócio precisa antes de autorização dos reguladores dos Estados Unidos grupo onde enfrenta forte resistência por conta de suas operações pouco transparentes a Saori deu uma malandreada aqui pouco transparentes então, a Binance versus Estados Unidos o caso ganhou um novo desdobramento na quarta quando a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos publicou uma objeção limitada a compra dos ativos da Voyager pela Binance no documento apresentado como parte do processo de recuperação judicial a CEC questionou a veracidade das informações divulgadas por Binance US em suas declarações principalmente no que se trata da capacidade da empresa de fechar um negócio dessa magnitude na casa dos bilhões de dólares então, a Binance chegou lá e falou assim olha, eu quero comprar aí esse produto eu quero comprar ah não, mas eu não vou te vender porque eu não sei se você tem dinheiro ué, me mostra o dinheiro? seria assim a coisa mais óbvia do mundo eu não sei se você tem dinheiro então, me mostra o dinheiro se você me mostrar o dinheiro eu te vendo assim eu que sou aqui um mero e simples mortal minha formação em comunicação e criação publicitária foi isso que eu estudei na minha vida e eu ainda estudo filosofia da forma mais simples e esdrúxula possível eu estou estudando estudando esse livro aqui é muito bom como vencer o debate sem precisar ter razão de Schopenhauer né, isso tudo mais umas outras coisas aí enfim né eu sou a pessoa mais simples e besta do mundo vejo que isso daí é uma coisa extremamente óbvia então, isso significa de maneira clara de maneira simples eles que eles não querem que a Binance compre por outros motivos né então, existe coisa que a gente não está sabendo mas, continuando aqui segundo a SEC não havia detalhes suficientes sobre a situação financeira da Binance que dessem respaldo necessário para a execução desse negócio em questão ué, mostra o dinheiro e está tudo certo mas, está bom entre as preocupações dos reguladores dos Estados Unidos listadas no documento também estão dúvidas sobre a forma como a Binance pretende proteger os ativos dos clientes da Voyager e como ela iria equilibrar o portfólio das criptomoedas da empresa se somando se somando a resistência da SEC os reguladores estaduais dos Estados Nova Jersey Vermont Nova York e Texas também apresentam objeções entre Voyager e Binance no Texas por exemplo os oficiais alegam que ambas as empresas tanto a Binance quanto a Voyager não estavam em conformidade com a lei do Texas nem tinham autorização de conduzir negócios no estado americano conforme noticiou o CoinDesk né, então assim não, você não pode comprar isso aí porque isso daí não foi regulamentado não, beleza então essa grana vai ficar parada né, de acordo com a sua sua opinião isso daí tem que ficar parada ninguém pode mexer que se dane os clientes vamos paralisar tudo e fica assim eternamente faz sentido não faz sentido né, não faz sentido mas vamos lá já os reguladores de Nova Jersey se mostram particularmente preocupados com a relação misteriosa entre Binance e US e a Exchange Global ó, isso é um mistério o que será que tá acontecendo meu Deus ó então a Binance é o que acontece ela é uma corretora internacional né daí o governo norte-americano falou assim eu quero ter acesso aos dados de todo mundo da corretora quero tudo de todo mundo daí a Binance falou assim olha governo norte-americano a gente tem por exemplo o cliente do Brasil né o cliente do Brasil a gente não pode passar informação pra você porque ele é brasileiro ele é de outro país eu não posso te passar as informações dele ó, aquele cliente ali australiano se o governo da Austrália me pede eu passo eu tenho um departamento pra isso mas eu não posso passar as informações do cliente australiano pro governo norte-americano eu vou tá infringindo leis australianas se eu fizer isso que você tá pedindo ah, mas é que a gente quer só dos cidadãos norte-americanos tá bom a gente passa ah não, mas eles estão negociando com pessoas de outros países e a Binance falou tá bom então vamos fazer o seguinte eu vou criar uma espécie de franquia da Binance vai ser a Binance norte-americana a Binance US que é essa em questão que tá querendo comprar a vaga e daí a Binance US ela vai operar só clientes americanos então o cliente americano se ele quer comprar bitcoin com o dinheiro dele ele só vai comprar de um cliente americano que tá comprando bitcoin dentro da corretora um cliente que tá vendendo a avalancha vendendo a vax ele só vai poder vender para um cliente norte-americano dentro da Binance entendeu é meio besta mas ok daí o governante americano aceitou daí depois de ter aceito agora vem falar que não sabe muito bem a relação e a relação é meio misteriosa anta eles apontam segundo The Block que após a transferência de moedas da Voyager para a Binance a Binance terá liberdade de direcioná-las como desejar de modo que sem o conhecimento do cliente as criptomoedas podem acabar em um offshore fora do alcance das autoridades reguladas e de execução do governo dos Estados Unidos da América então assim tudo isso é pra dizer olha a gente tá com medo que você não pague os impostos é tudo isso só pra dizer essa frase então a Binance muito provavelmente vai tentar contornar essa situação refazer a proposta esclarecer as dúvidas que foram apresentadas talvez oferecer alguns termos de garantia mas no fim das contas eu acho que não vai sair pra Binance não essa compra não vai sair pra Binance e é o Estado sendo Estado né gente o Estado não tem dinheiro tá essa daí é a verdade o governo não tem dinheiro o máximo que ele tem é o que ele rouba das pessoas através daquilo que ele chama de imposto e ainda tem a cara de pau de nos chamar de contribuinte né contribuir quando alguém te obriga a fazer algo não é bem contribuir né aí seria uma outra palavra né você poderia chamar a pessoa de assaltado de vítima de qualquer outra coisa mas contribuinte né mesmo que eu chegue o bandido cadê a contribuição do dia aí a contribuição acho que você tá usando a palavra um pouco errada então o Estado não tem dinheiro o que ele faz ou ele imprime dinheiro ou ele rouba das pessoas pra depois redistribuir de alguma maneira e parecer o bonzão e agora ele tá tentando impedir e moldar o caminho pelo qual o capitalismo tem que seguir né o capitalismo começou a ser adentrado pelas criptomoedas novas tendências começaram a aparecer e o Estado sabe que ele não pode reverter essa situação então ele tenta atrasar o máximo possível pra que ele ganhe cada vez mais tempo e possa se preparar para continuar roubando o dinheiro das pessoas o o o o o a Obrigado.